Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Buquerque, diretora do canal Operação Policial. Estou hoje aqui com dois grandes advogados, o doutor Fábio Henrique Nicoletti de Assis e o doutor Luiz Felipe Rocha. Eles vão nos explicar aqui o caso que envolveu a morte da Amanda Albaque Silva. Doutores, sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado, Carla. Nós agradecemos pela oportunidade. É uma honra estar aqui diante de vocês e poder falar um pouco mais sobre esse caso que para a gente foi bem emblemático. Falaram todas as palavras do doutor Fábio e as minhas também, Carla. Obrigada. Muito obrigada, doutores. E aí, para a gente poder começar, eu vou pedir para que vocês nos expliquem que caso é esse que envolveu o assassinato da Amanda Albaque. Então, esse caso, que inicialmente era tratado como um desaparecimento de uma moça nova da cidade de Fazenda Rio Grande, uma região metropolitana de Curitiba. Então, nós como advogados, temos uma atuação aqui na área criminal, eu, o doutor Felipe, o doutor Mishael também, que nos está presente hoje nesta entrevista. O que acontece? Em um primeiro momento, a família nos procura e relata um desaparecimento. Em uma terça-feira, essa família foi até a delegacia de policia de Fazenda Rio Grande e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento da Amanda Albaque. Como é que se sucedeu esses fatos? Então, a mãe foi até o local, ela foi até a delegacia, relatou o desaparecimento de sua filha, relatou que a Amanda havia desaparecido. Em um primeiro momento, não que a polícia não tratou com todo o cuidado que deveria ter sido tratado, mas em um primeiro momento, o pessoal da polícia civil até, talvez tenha sido atendido por algum estagiário, alguma pessoa que não estava muito bem informada, acabou não repassando essa informação para o local do desaparecimento. Quando foi próximo, a sexta-feira, ali na quinta, final da tarde, essa família nos procura, em um primeiro momento, foi conversado comigo e com o doutor Michael, e nos informa desses desaparecimentos. Nós, prontamente, como temos um diálogo muito bom com a delegacia, atuamos sempre aqui em delegacia de Fazenda Rio Grande, pedimos para conversar com o delegado, com os investigadores, fomos até eles e conversamos e demonstramos a real situação, olha, a preocupação da família, porque, veja, terça-feira havia sido feito um boletim de ocorrência, até ali a sexta-feira não havia nenhum preparo da polícia com relação a busca, nem nada do gênero. Talvez, né, que os tratarem de uma moça nova, não acreditando que, eventualmente, tivesse desaparecido. E, doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, para a gente situar as pessoas aqui. A Amanda morava no estado do Paraná e ela tinha viajado até o estado de Santa Catarina, é isso? Ela desaparece em Santa Catarina. Isso mesmo. A Amanda, ela trabalhava fora de Curitiba, né, a grande região de Curitiba aqui. Embora estamos falando da cidade de Fazenda Rio Grande, que é uma região, por exemplo, de Curitiba, nós falamos sempre, então, da Grande Curitiba. Então, ela trabalhava fora e era muito comum que ela viajasse. No entanto, nesse final de semana, especificamente, né, em que ela havia desaparecido, era um feriado, né, a Amanda, ela havia ido viajar para Santa Catarina para ir até uma festa, uma festa em Jureria Internacional, na Balada P12, né. Então, ela estava muito animada, ela havia comentado até com alguns amigos aqui em Fazenda Rio Grande, então, ela estava muito animada. Ela sai de Curitiba, né, sai de Fazenda Rio Grande para ir até esta festa, né, e ao retornar, né, no momento que deveria retornar, segunda-feira à noite, ela manda um áudio para a mãe, né, que posteriormente nós vamos falar um pouco mais sobre esse áudio. Ela manda um áudio para a mãe dizendo que ela estava entrando no Blablacar, né, que ela ia entrar no Blablacar ou no Uber ali, né, um serviço de transporte, e estaria retornando para o Fazenda Rio Grande. No entanto, ela não retorna. E aí, logo na terça-feira, é o dia em que a mãe se preocupa efetivamente com o retorno da mãe. E deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês, para as pessoas entenderem também, esse trajeto que ela estava fazendo com esse, né, transporte, possivelmente o Uber, ele, qual é a distância dele? Da onde ela estava para onde ela deveria chegar? É longo? É longo, é longo, Carla. Então, só complementando a informação do Dr. Fábio, ela sai do Fazenda Rio Grande para passar o feriado de 15 de novembro de 2021, né, lá ela sai do Fazenda Rio Grande e vai até Itaperubá, que é a casa dos réus. Certo. Nessa casa dos réus em Itaperubá, que depois eles se dirigem até o P12, lá em Florianópolis. Que é a festa. É a festa do P12. Depois eles vão... Mas é comum, por exemplo, a pessoa fazer esse trajeto com o Uber, por exemplo, da onde ela morava até essa festa ou até esse local onde é a casa? Só para a gente entender, são quantos quilômetros que a gente está falando? Vamos lá. Então, nós aqui na cidade de Curitiba, nós estamos a uma distância do litoral de Santa Catarina, em média de 200 a 300 quilômetros, né? Que a gente pega o grande litoral de Santa Catarina, Balneário, Itaperma, Florianópolis. Ou seja, é longo. A gente está falando de mais ou menos, se são 300 quilômetros pelo litoral, a gente está falando de uma média de quatro horas, é isso? Isso, é isso. Então, assim, é um trajeto em que se costuma, atualmente, utilizar aquele aplicativo de caronas, Blablacar. Ah, tá. Isso, é um aplicativo de carona que ele acaba deixando mais barata a viagem, né? Então, é comum que muitas pessoas que se deslocam para o litoral catarinense, aqui de Curitiba, utilizem esse programa de carona, né? Esse Blablacar, porque aí você consegue uma tarifa mais baixa do que uma tarifa de ônibus, né? De ônibus de transporte, e também mais baixa que Uber, né? Então, embora estejamos falando de Uber, de Blablacar, aplicativos de transporte, especificamente, nesse caso, a Amanda era comum que ela utilizasse esse aplicativo chamado Blablacar, que era o aplicativo de carona. Ou seja, ela não conseguia ver com o próprio também, ela não tinha outro meio de transporte, senão viajar com terceiros ou mediadrônicos ou outro meio. Mas é importante vocês explicarem que é comum, então, as pessoas se deslocarem ali, né, daquela região da Grande Curitiba até esse local, por esse aplicativo de transporte. Pelo que eu entendi, o Blablacar, você pode pegar mais do que uma pessoa, então essa pessoa vai dividir a viagem com você, é isso? Isso, o que é muito comum aqui em Curitiba. Como a gente tem, inclusive até eu mesmo, né, o acerto pro litoral de Santa Catarina, sempre você vai com um ou dois amigos, com a namorada, com a esposa, e aí você procura pessoas que possam te ajudar a custear essa viagem, né? Então você sai de Curitiba sempre com duas, três vagas no carro, e aí é comum que nós utilizemos aqui, né, um prato social nosso aqui, que nós utilizamos esse aplicativo de carona, né, esse Blablacar. As pessoas que utilizam esse aplicativo, né, pra gente deixar mais contextualizado, as pessoas que dirigem os carros sem nota, os passageiros que vão nos carros sem nota, né, até pra segurança de todos os envolvidos. Então é um uso, pelo menos aqui em Curitiba, Curitiba, pra Santa Catarina, é um uso bem aceito, né, as pessoas fazem bastante essa utilização. E a Amanda vai até Santa Catarina usando esse aplicativo, é isso? Aí chega nessa casa, que é a Casa dos Réus, e deveria voltar da mesma forma. Esse seria o... Exato. O primeiro plano, vamos dizer, o plano correto, né? Ela retornaria no próprio dia do feriado, né, que seria dia 15 de novembro, na segunda-feira, após o domingo em que foi a festa lá, quando eles foram até o P12, em Jurelê, né? Mas isso não acontece, agora eu vou deixar vocês contarem, só pras pessoas entenderem, né, essa questão da distância geográfica, de onde ela veio e pra onde ela foi. Então a Amanda, ela sai de Curitiba, né, com o plano de ir pra Itaperubá, Santa Catarina, que é onde Daiane e Douglas moravam. Ela sai daqui pra ir até lá, porque eles iriam em uma festa no P12, em Jurelê Internacional, Santa Catarina. Ela vai até lá, até então Douglas e Daiane eram amigos de Amanda, né? Possuíam uma relação de amizade, porque a Daiane, cara, ela morava aqui em Fazenda Rio Grande, na cidade de Fazenda Rio Grande. Então é uma amizade da Amanda e da Daiane que vinha de longa data. Elas não haviam acabado de se conhecer. A Daiane, inclusive, frequentava a casa da Amanda, né? Isso que a gente conseguiu depois com a mãe da Amanda, com a dona Darcilma, a gente conseguiu essa revelação, né, que também nos deixe estarrecidos. Elas tinham uma relação de amizade, elas estudavam juntas em Fazenda Rio Grande, né? E aí a Amanda sai daqui, vai até Itaperubá, Santa Catarina, se hospeda na casa de Daiane e Douglas, pra que eles pudessem ir até a festa. lá estando a mesa, eles efetivamente vão até a festa, vão pra festa em Júria Internacional Santa Catarina, e lá na festa que as coisas começam a sair do eixo, né? Inclusive foi o que eles relataram nos depoimentos deles, né? Que lá na festa, eles dizem que começaram a perceber algumas coisas estranhas acontecendo. Então, segundo relatos de Daiane, de Douglas e do próprio Vitor, né, os réus aqui do processo, lá na festa, eles falam que existem muitas pessoas olhando pra eles, que a Amanda conversa ao pé do ouvido com algumas pessoas, né, e eles, de certa forma, falam que começam a ver as coisas estranhas acontecendo, e que se sentem, de alguma maneira, ali, encurralados. Só um parêntese. Só um parêntese, no que o doutor Fábio comentou, isso faz parte da versão dos três acusados, que é uma versão totalmente fantasiosa, estafafúrdia nos autos, entendeu? Só pra deixar claro, pros telespectadores, que isso a gente tá relatando, e pra eles falarem, né, mas não tem pé nem cabeça, e não tem nenhum tipo de prova nos autos que amparem essa versão deslocada deles. Ok, muito bom você falar isso. Perfeito. Então, o que que eles relatam, né, que lá na festa, eles começam a ver essas coisas acontecendo, que, inclusive, um relato que nos chama a atenção, né, até que pode, ali, subsidiar, né, até uma das tedes, ali, da acusação, de que, efetivamente, o pessoal que ali estava poderia estar sob efeito de droga e de bebida alcoólica, né, eles falam que um morador de rua estava disfarçado e estava, de alguma maneira, armando pra eles. Veja, a versão dos réus cita essa situação, né, eles acabam dizendo que eles percebem que tá tudo muito diferente, que já tem alguma coisa acontecendo lá, quando eles se deparam com um morador de rua que vem em direção deles, como se fizesse fazer algum mal pra eles, né, eles denominam de mendigo, e daí eles chegam até a relatar, né, doutor Fábio, que teria uma sala da asfixia lá no P12, que eles seriam levados pra essa sala, e lá eles seriam mortos, e que tudo isso teria um teste arquitetado pela Amanda. Então... E vamos só lembrar que a Amanda tinha 21 anos na época, é isso? Uma jovem, bem jovem. Exato. A Amanda era uma jovem de 21 anos, né, tinha toda a vida pela frente, era uma menina muito bonita, né, ela tinha uma filhinha também, uma garota cheia de sonhos, né, 21 anos ali, no início da vida adulta, por isso que esse crime também nos choca muito, sabe? Então, dado esses relatos, né, Amanda, Douglas, Vitor e Daiane finalizam a festa e vêm embora, né, vão até, vão voltar ali pra cidade de Itaperubá, Santa Catarina. Antes, porém, eles passam em Garopalo, mesmo com toda essa suposta ameaça e medo e que eles estariam sofrendo, né, por fadas que eles estavam perpetuados pela Amanda, que em tese seria da facção denominada com o Mano Vermelho, mesmo assim, eles passam em Garopada pra deitar a praia, vão até um barzinho e depois, daí, depois de Garopada que eles decidem retornar até a resistência Itaperubá, isso no domingo à noite, cara, 14 de novembro de 2021, isso. E aí, então, eles chegam na casa, né, e dali em diante, né, claro que a investigação se esforça de maneira incisiva, mas nós não sabemos ao certo por tudo que a Amanda passou. Correto. O pessoal dessa festa, talvez já com o plano arquitetal, né, vamos matar a mãe. Então, eles chegam no domingo à noite, né, e a partir dali, tudo o que aconteceu dentro daquela casa, toda a tortura moral, né, toda, todo o cárcere privado, tudo aquilo que a Amanda passou efetivamente, provavelmente deve ter sido, não temos prova dos autos, efetivamente, mas ela pode ter sido torturada, ela pode ter sofrido violência física, né, violência emocional, com certeza, ela sofreu até pelos relatos, né, que eles falam posteriormente ali, que eles pedem para que ela admita que ela faz parte do Comando Vermelho, né, Comando Vermelho, como vocês bem sabem, uma organização criminosa aqui no Rio de Janeiro, que no sul do país aqui, principalmente em Curitiba, nós não temos os braços do Comando Vermelho, né, aqui em Curitiba, claro, existem organizações criminosas, mas aqui em Curitiba, na Grande Curitiba, quem manda aqui, efetivamente, né, como organização criminosa, é o PCC, o Comando Vermelho da Capital, não tem braço do Comando Vermelho aqui, né, então, daí nós já temos essa ideia estapapurde de que a Amanda estaria a parte do Comando Vermelho segundo os acusados, né, então aí eles falam que começaram a ver o celular dela, que forçam ela a mostrar a senha, que olham o celular para ver se tinha algum tipo de encomenda de morte, etc, né, mas nada disso, nada sustenta a versão dos acusados. essa versão, cara, então, daí, nesse dia da segunda-feira, que teoricamente ela teria que ter pego o Blablacar pela manhã dessa segunda-feira e retornado até a Fazenda Grande, ela acaba que ela nunca pegou esse Blablacar, ela estava lá sob o poder dos réus, aqui em Instaprizarmos, que é uma casa muito pequena, com quatro cômodos essa casa, é bem pequena, e que os quartos passam pela sala para ir para o banheiro e para ir para a cozinha, em uma casa muito pequena, então, a versão descabida de que só o Douglas amantia como um encarço privado, lhe ameaçando, lhe torturando física e mentalmente, não é possível, porque os três estavam na casa, os outros três é, então, não há como eles não terem visto e não terem participado de toda essa situação, então, eles passam o dia todo em casa, e isso é comprovado pelas herpes, pela quebra de sigilos dos celulares, isso é comprovado que tanto os celulares dos três acusados como o da Amanda estavam na região do Itaperubá, mais precisamente na casa dos céus, diferentemente do que eles alegam que ele tinha levado ela até a frente do supermercado líder pela manhã e a Amanda teria pego o Blablacar e vindo para casa, porque essa é a teoria deles, que eles tinham deixado ela pegar o Blablacar, e depois não sabiam o paradeiro dela. Então, nesse dia, eles mantêm ela ao mínimo de 11 horas da manhã até as 19 horas da noite, sob cárcio privado, torturando-a psíquica e mentalmente e fisicamente, mediante a ostensiva ameaça de termos de fogo, isso é em um dos depoimentos relatado pelo próprio Douglas. Depois de obter as supostas confissões dela, que ela faria parte, que ela teria armado uma emboscada, uma denominada, entre aspas, regularmente chamada, casinha, para eles, eles a levam até o local da morte, que daí seria em Bituba, que daí é um pouco, é próximo ao caso dos réus, mas é a Mara Limitro, que é ali. Então, em que lá, levaram ela até lá e depois teve o crime de homicídio, né, do culto dos produtores, seria um motivo torpe, né, um lugar divino de uma motivação totalmente abjeta, que não tinha significado nenhum, que não tinha condão nenhum, talvez, como o doutor Fábio comentou, regada muito no uso de álcool e drogas, essa versão fantasiosa dos réus, e depois ocultaram o cadáver, né, enterrando ela na praia lá, numa cova considerável, inclusive, os próprios policiais para desenterrar os restos cadavéricos da Amanda levaram mais de quatro horas para escavar. Então, é impossível que a versão sustentada pelo Sóclo Douglas, né, doutor Fábio, que essa versão seria que ele foi ele sozinho que manteve ela lá do lado dele, na praia, então, é impossível. E até o doutor Fábio vai comentar agora que foi nesse momento que a Amanda grava o áudio, o último áudio, talvez de sua vida para a sua mãe. É, então, Carla, vamos lá. Em um primeiro momento, né, nas investigações, até na primeira versão dos acusados ali, é informado pela polícia que a Amanda acabou sua própria cola, né, posteriormente no processo, essa versão ela é ratificada, e analisando, de fato, ali, todas as eventualidades do caso, né, e até, claro, um alento para a família, né, porque ter que cavar a própria cova realmente é algo muito complicado. Muito triste. Muito triste. Então, veja, é, diferentemente do que foi delegado no primeiro momento, a Amanda não cavou sua própria cova, tá? Tá. convicção disso, que ela não cavou a própria cova, e que Douglas também não cavou aquela cova sozinha, né, é aí que nós dizemos que nós temos a certeza da participação da Daiane e do Vitor em todos os momentos dos atos executórios, em todos os momentos da ocultação, né, então, veja, é, eles vão até este local Hermo, na área de Rituba, Itaperubá, né, numa grande região ali, é, litorânea na Santa Catarina, é, lá, eles fazem que a Amanda grave um áudio, esse áudio, é, um áudio em que a gente escuta muito vento, né, então, ele força a Amanda gravar esse áudio e dizer pra mãe que já tá voltando embora, né, então, veja a crueldade, né, a dissimulação e o planejamento pro cometimento do crime. Exatamente, tem um planejamento, você falou a palavra-chave, o crime foi planejado. Estou de cima da ponte? Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca a sua metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, só até ela mata ali, Via, pela, pela... Por que, veja, eles fazem com que ela mande um áudio. Esse áudio chega pra mãe e a mãe, né, claro, não posso falar como mãe nem como pai, porque atualmente não tenho nenhum filho, mas é como a mãe sempre escuta, mas é como a mãe sempre escuta. A mãe sempre sabe. A mãe sempre sente. E a mãe, a dona Darcilma, ela sempre relatou pra nós que ela tinha certeza que estava acontecendo alguma coisa com a sua filha. pelo conteúdo do áudio, pela voz da Amanda no áudio, pela... pelos barulhos de vento, por toda... É um áudio curto, né? Vocês podem divulgar esse áudio. Nós vamos... Não sei se vocês já têm, mas nós vamos mandar pra vocês, caso não tenham. Por favor, doutores. É um áudio curto, é um áudio de cinco ou seis segundos, mas em que a mãe consegue sentir, né, toda a angústia, né, todo o medo, todo o terror e o pânico que a Amanda vinha sofrer. Estava passando, inclusive naquele momento, não é? Sozinha, né? Na mão ali de três... pessoas muito cruéis. Essas pessoas mal interpretadas, né? Fez pessoas mal intencionadas que já estavam pensando em fazer o mal pra ela, né? Que já estavam de maneira dissimulada realizando esses atos, né, do crime. Então manda o áudio, né? Logo em seguida, segundo o Douglas, finalizam aí a... indicar o buraco dela, né? De ela ser enterrada. E ali, com um tiro fatal, né, na região do crânio, na cabeça, infelizmente, a Amanda vem a óbito, né? O tiro entra por essa região aqui, próxima ao olho, e sai em cima. Então, é um tiro que a gente consegue ver depois ali no laudo pericial, como que esse tiro foi dado. É um tiro fatal, é um tiro que vem aceitar a vida de Amanda, né? E ali nós temos fim da vida de uma jovem de 21 anos, com toda a sua vida pela frente, com uma filhinha pequena em casa, com uma família que já passou por muita coisa, né? Uma família que estava sofrendo, né? E ali nós temos esse desfecho muito triste, né? Que, infelizmente, não era o que a gente buscava como advogado quando nós recebemos a notícia de que a Amanda havia desaparecido. Nós tínhamos sim esperança de encontrá-la com vida, mas infelizmente eles tiraram a vida dela. E aí, doutores, é muito triste, mas eu vou começar fazendo umas perguntas antes até de vocês nos contarem como é que encontraram o corpo da Amanda. Essa moça, a Daiane, você me contou aqui que elas eram amigas já de algum tempo, é isso? De muito tempo, da infância, da adolescência, quanto tempo elas tinham essa amizade? Então, veja, a Amanda tinha 21 anos, não sei ao certo a idade da Daiane, mas eu acredito que seja ali entre os 20, os 23 anos também, né? Então, eram amigas de escola, amigas de colégio, né? Então, estudaram juntas no período do ensino médio na cidade da Fazenda Rio Grande, né? Então, elas se conheciam ali, se a gente for parar para pensar, pelo menos, entre o tempo em que elas estudaram, com base ali, então, 15 aos 17 anos, nós podemos falar de uma amizade que pelo menos poderia ser de uns 5, 6 anos. Ou seja, é bastante tempo, não é que elas se conheciam há pouco tempo, elas se conheciam já de longa data. Pelo que vocês me relataram, ela também frequentava a casa da Amanda, ou seja, a família da Amanda conhecia a Daiane. Isso, é importante frisar, Carla, que até para os telespectadores não era uma amizade de internet, de mídias sociais, para que as pessoas falem, ah, mas foi até uma casa de quem não conhecia, não, era uma amizade presencial, física de anos, não era, não foi algo que a Amanda se precipitou e vai correr risco em um lugar onde ela não saberia, teve incerteza sobre a sua integridade física. Era uma amizade de longa data e, como foi dito, a Amanda frequentava uma casa uma da outra da Rio Grande, então, só para não ficar aquela impressão do pessoal que, ah, ela foi até lá num lugar que se conhecia não, ela tinha realmente uma relação de amizade. É isso que, inclusive, isso é muito estarrecedor, porque elas já se conheciam há muito tempo, a família da Amanda já conhecia a Daiane, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês vão saber responder, a mãe da Amanda tinha alguma questão com a Daiane, ela em algum momento ela desconfiou de alguma coisa, ela chegou a relatar para vocês como é que era essa amizade, se elas se davam bem, se elas tinham alguma animosidade. Então, pela dona Darcilma, a mãe da Amanda, não existia nenhuma possibilidade de que a Daiane tivesse cometido o crime. Daiane era uma menina que, quando morava em Fazenda Rio Grande, colegas de escola, amigas de escola, vai fazer o trabalho junto, vai na casa uma da outra, então não existia nenhuma relação de animosidade entre elas. Era uma relação de amizade, no momento, a mãe, de maneira alguma, desconfiou que a Daiane poderia ter alguma participação no crime, até não pôde nos ajudar muito com relação a uma eventual motivação do crime, porque ela não sabia de nenhuma motivação que pudesse... Ela deve ter ficado chocada, inclusive. Sim, ela ficou perplexa, porque ela achava que a filha estava em um lugar seguro, viajou com uma amiga, tinha viajado para casa de amigos que andei de hospedar, e foi um choque, uma surpresa, foi toda uma situação terrível. E aí, doutores, o Douglas, ele é casado com a Daiane, é isso? Isso mesmo. A Amanda conhecia o Douglas, vocês sabem dizer, ou a dona Darcilma chegou a contar isso para vocês? Eles eram amigos? Com relação ao Douglas, a dona Darcilma não tinha conhecimento, mas no próprio depoimento do Douglas, ele relata que já conhecia a Amanda anteriormente, e que ele achava que a Amanda tinha uma certa inveja, né? Uma certa inveja da vida que a Daiane estava recebendo. ele alega, é porque ele alega, ele, supostamente, na cabeça dele, ele dava uma vida maravilhosa para a Daiane, e como a Daiane estava bem casada com ele, a Amanda teria ciúme deles. O que não é verdade, porque até, com todo respeito, se fosse visto a vida que eles levavam, com todo respeito a qualquer tipo de condição social das pessoas, mas assim, não era motivo para uma pessoa ter inveja do casamento deles, ou do que eles tinham ou possuíam. Então, isso faz com que a gente pressuponha que o Douglas, de certa forma, conhecia a Amanda já. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, a Amanda, ela era casada? Não? Ela morava sozinha? Morava com a mãe? Como era isso? A Amanda não era casada, embora ela tivesse uma filha, ela não era casada. Claro, em relacionamentos eventuais, nós não sabemos se ela possuía ou não, mas alguma coisa ali, fixa, um namoro fixo, alguma coisa nesse sentido ou casamento, a Amanda não dispunha. Entendi. E ela morava assim? Ela morava com a mãe, com a mãe, com a filhinha, que vem fazendo ali o grande, e como o doutor Fábio já comentou, como ela viajava bastante a trabalho, ela viajava para alguns lugares, Minas Gerais, e a mãe, a dona Darcilma, ficava com a filhinha, a filhinha da Amanda, enquanto ela trazia sustento para casa. Então, ela estava, inclusive, ali junto com a mãe dela, nessa última viagem, quando ela... Agora, essa casa que eles vão até Itaperubá, é uma casa de praia, é uma casa de campo, é uma casa alugada, é uma casa da Daiane, como é isso? Porque, pelo que eu entendi, a Daiane também morava na mesma região da Amanda, não é isso? primeiro eu vou só complementar para a senhora, até para que nós entendamos de maneira mais coerente e que os telespectadores também possam entender. Então, a Amanda morava, efetivamente, com a sua mãe, com uma irmã mais nova, com a sua filhinha, Milena, e com o irmão Diego. Todas essas pessoas moravam juntas na cidade de Fazenda Rio Grande, em que pese a Amanda trabalhasse fora de Curitiba, trabalhava de uma certa maneira sempre viajando, a dona Garcia uma sempre relata que o que prendia muito a Amanda à sua casa, então, os filhos a gente faz para o mundo, eles vão ao mundo e tentam conquistar as suas coisas, mas o que prendia muito a Amanda à cidade de Fazenda Rio Grande, à casa de sua mãe, era a relação que ela tinha com a filha, com a Milena, era uma relação de muito amor, nós temos a dona Darcilma nos dizendo, a mãe da Amanda, que a Amanda era uma mãe exemplar, que era uma mãe que fazia tudo pela sua filha, que efetivamente era muito amorosa, inclusive, posteriormente, nos autos, nós vamos colocar muitas fotos, existem muitas fotos de Amanda com sua filha em momentos de carinho e ternura, mas o que prendia muito a Amanda, a cidade de Fazenda Rio Grande era a sua filha, a Milena, então, ela viajava para o trabalho, mas sempre retornava e passava um bom período em Fazenda Rio Grande perto de sua filha e de sua família. Mas e a Daiane também morava ali, nessa mesma região? A Daiane morava aqui e talvez depois que o Dr. Pabllo possa complementar, não se sabe ao certo se ela conheceu o Douglas aqui ou depois que ela foi, ela foi morar lá em Vituba. E ela conheceu o Douglas e começaram a namorar e foram morar juntos. Essa casa era alugada. Inclusive, inclusive, é um estarecedor também esse fato, essa palavra, estarecimento, estarecido, vai ser muito usada aqui na nossa entrevista, porque no dia seguinte já aos fatos, eles desocuparam a casa e devolveram o corredo da casa para a locatária falando que tinham tido um problema, um problema muito grande, ou tinham se envolvido em alguma coisa muito grande, um problema e tinham que ir para o Rio Grande do Sul. Isso já na terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Ou seja, indo para um outro estado já agora, né? Já não era mais nem o Paraná, nem em Santa Catarina, mas estava no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul. E a dona da casa até estranhou, né? Ela arrepentiu na mudança deles, ela até depôs também no processo, né? Mas, assim, a Daiane morava aqui e depois foi para Imbituba, resumindo, conheceu esse dobro, ou já conhecia, e estavam morando em Itaperubá. Perdão. Itaperubá. Então, era uma casa de residência deles ali. eles estavam residindo. Não, de propriedade deles, alugada. Alugada. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A Daiane convida Amanda para ir até lá, para essa festa, a festa do P12. Vocês sabem como é que isso aconteceu? Até pela troca, acho que, de mensagens, né? De WhatsApp. De quem partiu a ideia? Foi da Amanda que quis ir até a festa? Ou a Daiane que convidou a Amanda? Como foi isso? Elas vinham conversando há algum tempo. Dia 21 de outubro, se não me falha a memória, foi o aniversário da Daiane. E elas já vinham conversando há um tempo ali para comemorar esse aniversário da Daiane. Então, elas combinaram nesse feriado de 15 de novembro, nesse fim de semana, do feriado de 15 de novembro, combinaram que a Amanda propôs deles irem até a festa. Então, assim, a Amanda realmente que não tinha nenhum problema que ela fosse sofrer o que sofreu. Ela propôs e ela até daí obteve os ingressos, né? E eles foram até a festa no P12. Então, assim, havia uma conversa anterior de elas se encontrarem, mas especificamente, talvez, nesse dia ali, nessa festa, daí partiu a Amanda e a Daiane, o Douglas e, posteriormente, o Vitor consentiram, né? E acabaram indo para a festa, sabe, cara? Que daí, como a gente disse, desencadeou os fatos pela fantasiosa versão dos réus. É, e é muito importante, né? Porque, veja só, hoje nós não temos mais a Amanda, né? Então, vocês são a voz da Amanda, né? Vocês, o trabalho da perícia, da investigação, do legista, porque os réus estão contando as versões deles, né? A gente ainda não consegue saber o quanto é verdade, né? Porque o pior do que é mentira são as meias verdades, né? Porque aquilo que parece é verdade, mas não é, então tem sempre uma coisa para enganar. E por que eu estou perguntando tudo isso? Nós temos aqui, né, no nosso pool, né, de pessoas, de especialistas que trabalham com a gente, um criminólogo muito bom, que é o doutor Christian Costa. E ele sempre nos conta que um crime, ele nunca começa naquele momento do, da efetiva morte, né, num crime de homicídio, né? Existe, na grande maioria das vezes, ninguém acorda e fala eu vou matar uma pessoa, ou eu vou estuprar uma pessoa. Existe um planejamento, principalmente quando você tem outros atores envolvidos naquela cena do crime. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas? Até para a gente conseguir entender se isso já estava sendo planejado, né, desde a saída dela lá do Paraná, ou se isso acontece em algum momento quando ela chega na casa, porque, pelo que eu entendi, ela fica hospedada na casa dessa amiga, da Diana, não é isso? Isso mesmo. E eles vão na travessa no dia seguinte, acho que ela chega ao sexto ou sábado, e eles vão no domingo pra festa. Então, cada vez já vem. Quando que a gente entende que talvez eles estavam suscetíveis ao cometimento do crime, né, claro, nós, em processo, em processo penal, nós tentamos chegar ao mais próximo, o mais próximo da realidade, né, então, nunca vai existir uma verdade absoluta, mas, pelo que se foi apurado, esse planejamento, ele não ocorre a partir do momento em que a Amanda chega lá em Itaperubá. Nos parece, né, pelo que nós podemos ouvir dos réus, né, anteriormente não existia nenhum tipo de problema acontecendo. Nos parece que tudo começa nessa festa. Até, na verdade, é importante a gente relatar aqui um ponto que foi levantado pela investigação. Então, na primeira coletiva de imprensa, que foi dada pelo delegado, pelos delegados de Santa Catarina, qual foi a versão dos delegados? Eles não relatam essa história do Comando Vermelho, isso só vem em um momento posterior. em um primeiro momento, os policiais falam, né, talvez até para não influenciar nas investigações, né, na coletiva de imprensa eles dizem que o que motivou o crime foi que Amanda havia tirado algumas fotos de armas do Douglas, de drogas do Douglas, e estava espalhando que o Douglas era traficante. Veja, essa foi talvez uma forma de destistar todo o foco que a mídia estava dando no caso, né, mas foi uma versão que foi levantada pelos policiais. Posteriormente, analisando todo o relatório, essa versão não se sustenta. Mas, em um primeiro momento... Uma pergunta muito para vocês, até para a gente continuar. Mas a Amanda tinha alguma relação com alguma organização criminosa? De maneira alguma. Nenhuma, não existe. De maneira alguma. Não, não, de maneira alguma. Inclusive, nos autos, em um momento posterior, a gente tem a quebra do sigilo bancário, né? Então, na história de Douglas, Daiane e Vitor, Amanda teria recebido um alto dinheiro para conseguir efetivamente ceifar a vida deles, para fazer essa casinha para eles morrerem. Porque, posteriormente, nos autos, a gente conseguiu identificar que Douglas e Vitor tinham um certo envolvimento com o crime, com o tráfico de drogas. Isso está nos autos, isso está explícito nos autos. Então, o Douglas e o irmão. Douglas e o irmão, eles tinham envolvimento com drogas, eles faziam a venda de drogas, temos conversas deles a respeito do assunto, né? Então, eles tinham envolvimento com o crime. A Amanda não tinha nenhum envolvimento com o crime organizado. Como eu já relatei anteriormente, comando vermelho não tem braços na cidade de Curitiba, algo que pudesse a Amanda fazer parte. Só falando da Amanda ainda, é levantada a hipótese que ela trabalhava com cartões clonados, etc, sabe? E isso também só parte da mente fantasiosa em doentia dos réus e nenhum momento foi comprovado de forma alguma, como o doutor Fábio falou, nem pela quebra do estilo bancário da Amanda, não havia nenhuma movimentação suspeita, alta, diferente, estranha, não tinha nada e também as testemunhas ouvidas durante o processo também falaram que não tinham conhecimento algum dessa história da Amanda trabalhar com cartões clonados e muito menos se quer fazer parte de uma facção criminosa da envergadura do Comando Vermelho. E aí, só para as pessoas entenderem, qual era o trabalho da Amanda? Ela trabalhava com o que na época? Segundo a família da Amanda, ela era promotora de vendas, promotora de eventos, algo nesse... Ela era promotora. Tá, certo. E aí, o que acontece? Então, ela vai para lá, ela fica hospedada na casa da Daiane, lá ela encontra o marido da Daiane, que é o Douglas, e vai encontrar também o irmão dela, que é o irmão do Douglas, que é o Vitor, é isso? Que também estava na casa. Isso, o Vitor, há alguns dias antes, adivinhou talvez um problema com o pai dele, um problema familiar com o pai ou com a mãe, se me falha a memória, foi morar lá também. O Vitor também estava morando lá, então, recentemente. Então, ele tinha também estabelecido residência naquela casa, então, ele não estava com uma mãe da sua de passagem, ele estava morando lá com Daiane e Douglas. E, doutores, o Vitor ou o Douglas, eles já foram presos anteriormente ou não? Só se descobriu o envolvimento deles com traficantes agora? O Douglas já tinha uma condenação por porte ilegal de arma. Tá. Se eu me lembro, na memória, e ele tinha cumprido já, acho que a pena, não sei se foi uma pena de prisão, ou se foi uma pena alternativa, né, diversa da prisão, e, a princípio, a Daiane e o Vitor não tinham antecedentes, até, pelo que a gente se recorda que consta dos autos. Mas, como o doutor Fábio acelerou, nas interceptações de dados celulares do WhatsApp, foi demonstrado que o Vitor e o Douglas tinham viés de trabalhar com a venda de drogas, de entrevistas ilícitos. e também tinham mensagens deles falando, ah, vamos matar fulano de tal lá da cidade de Itaperubá, vamos, não sei o que, fotos de armas. Inclusive, talvez isso saia um pouco do contexto aqui, a Daiane, a Daiane sempre alega que nunca viu uma arma, que nunca, mas tem nos autos fotos dela empunhando armas. Entendi. Então, desde o início do processo, ela tem se mostrado uma pessoa totalmente simulada, e ela tem de se mostrar uma pessoa fraca, uma menina fraca que foi presa, que caiu talvez, que é uma vítima do namorado, do irmão do namorado, ou casado, maior eles falam de um jeito, maior eles falam de outro, mas a verdade é que ela tinha um histórico até pelas testemunhas de ameaçar, de confrontar, então ela tem uma personalidade muito forte, totalmente diferente do que ela vem querendo aparentar durante a instrução processual. Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para vocês. O Douglas e o Vitor, vocês conseguiram levantar se eles têm alguma ligação esse sim com alguma facção criminosa? É dito no processo em alguns momentos que eles poderiam fazer parte de uma organização criminosa, mas isso a gente e a investigação não conseguiu apurar ao certo se de fato eles fazem parte de uma organização criminosa ou não, mas que eles tinham um movimento em venda de entorpecentes ilícitos. Conforme o que consta nos autos, isso nós conseguimos averiguar. E aí, o que acontece? Essa festa é uma festa pelo que vocês estão explicando, uma festa grande, aberta ao público, você compra o ingresso e pode participar. A gente consegue entender quantas pessoas tinham nessa festa? Era uma festa grande, era uma festa pequena? Era uma, vamos lá, final de semana uma balada que abre normalmente e recebe pessoas de maneira normal. Então, eu imagino aí que a casa do P12 deve atender um número de pessoas considerável. Centenas de pessoas, centenas de pessoas, não algo específico, uma festa específica. é uma festa lá do P12 de Júria Internacional que é uma balada aberta para as pessoas, para o público. Então, em relação a quem é. E deveria estar cheia nesse dia, nessa noite? Sim, durante o dia, começou durante o dia no domingo, foi durante o dia e até o anoitecer. Ah, então é uma festa longa, né? Isso, é uma sunset, né? Entendi. E outras pessoas viram a Amanda nessa festa, estiveram com a Amanda, a Amanda conhece pessoas que estavam nessa festa ou ela só conhecia a Diana, o Douglas, o irmão dela? Dele. Eles já viam, haviam outras pessoas na festa, inclusive existem fotos, né, que foram disponibilizadas, que nós temos a presença de outras pessoas nas fotos, né? A gente sempre vê que a Diana está perto da Amanda, que elas estão juntas, mas existem outras pessoas naquele contexto. Principalmente, existe um casal de amigos, se eles depuseram, vou falar o nome deles, mas eles depuseram dos autos e também constam nessa foto. Eles conheciam, uma é, tinha um gato parentesco com a Diana e o namorado, o marido, o convivente dela também está nessa foto, é um terceiro casal. Quer dizer também, Carla, que talvez não foi comentado até agora, a princípio que consta os autos, mais uma vez, estraecedor, o Victor e a Amanda estavam tendo remuneramentos no fim de semana. Estavam ficando juntos, inclusive na festa estavam juntos, o Victor e a Amanda. Ou seja, eles estavam num namorico ali, né? Durante a festa. Exato. Exato. É, realmente é estraecedor. E me conta uma coisa, essas pessoas viram alguma coisa, alguma coisa suspeita, ouviram alguma coisa, ou era tudo que estava natural? Era uma festa que depois eles foram embora e acabou bem? Nada, Carla, nada. Principalmente esse casal aí, quando eles depõem os autos, principalmente o rapaz, eles falam que não tinha nada de errado, não tinha... Ele acha até que talvez eles, o Douglas e a Daiane, talvez tivessem deslocados da festa porque talvez nunca tivessem participado numa festa daquela envergadura, com aquela tipo de pessoa, né? Mas ninguém relata essa história do suposto mendigo de que tentaram arranjar confusão com o Douglas que foi irmão dele. Então, mais uma vez, como já foi dito aqui, toda essa versão fantasiosa, estruxa, parte só da cabeça dos três acusados. Ninguém mais presencia nenhum fato atípico como se, resumindo, como se a Amanda os tivesse levado para a morte num lugar público com centenas de pessoas, né? Então, até isso é deslocado porque acredito eu que se uma pessoa vai armar uma emboscada para alguém, não vai levá-la numa festa com centenas de pessoas, né? Não, com certeza não, é muito estranho. E a Amanda chega a tirar fotos na festa? Porque as pessoas fazem fotos, né? Vocês conseguiram recuperar essas fotos? Sim, sim, nós temos fotos da festa, né? Inclusive, nós vamos disponibilizar para você porque essas fotos já foram até expostas pela mídia. Então, sim, existem fotos do evento. Ou seja, eles estavam todos felizes, assim, nas fotos eles aparentavam felicidade, não tinha nada que mostrasse algum constrangimento ou... De maneira alguma. Nesse depoimento desse outro casal demonstra que a Amanda demonstrava muito carinho com o Vitor, toda hora fazendo carinho ou beijando ou abraçando e nessa foto tem os três casais, né? A Daiane e o Douglas, o Vitor e a Amanda e esse terceiro casal que testemunha nos autos. Então, eles estão todos alegres, felizes, sorridentes. mais uma vez, não se quadunando a versão dos acusados de que eles estavam prestes à morte ou coisa desse tipo. É... É totalmente fantasioso. E aí acaba... Sim, aí acaba a festa e todos eles, os quatro, vão embora juntos ou a Amanda vai embora depois ou antes? Como eles contaram como foi essa dinâmica? Sim, os quatro vão embora juntos, né? Mas passam em Garopaba antes, né? Pra ver uma vista bonita ali ou pra fazer a utilização de droga, né? Acho que talvez maconha que eles falaram que vão fumar um baseado, né? Esse é o termo que eles utilizam. Para o Garopaba, numa vista bonita e depois se deslocam pra casa deles em Itaperubá. E aí, porque assim, hoje as pessoas elas são muito usuárias, né? Do seu telefone, né? A gente... Qualquer lugar que a gente para, a gente ou tá mandando um WhatsApp ou a gente tá mexendo na nossa rede social, a gente tá fazendo alguma coisa. Vocês conseguiram verificar quando eles param ali em Garopaba se a Amanda manda alguma mensagem pra mãe, pra algum outro amigo, se ela manda uma foto, o que que ela tava fazendo, porque a gente também consegue até saber se entrou numa rede social ou não quando acontece essa quebra desse sigilo do telefone. Ela tava bem naquele momento? em um primeiro momento, então, né? Nós temos a informação que o celular da Amanda não foi localizado, né? Eventualmente, ela pode... Ela teve uma postagem no Facebook, né, doutor? Teve, ela teve uma postagem assim, a tua pergunta é exata, cara, eu não me recordo da questão de Garopaba. Sei lá, ela teve contato com alguém, mas as amigas também, as testemunhas vindas nos autos falam que ela postou muitas histórias e muitas fotos durante lá o P12, falando muito que amava a Daiane, que tava com saudade da Daiane, que bom que elas estavam juntas. E daí, dessa parte de Garopaba, realmente, eu não me recordo da investigação, ficou ali que houve o uso, seria teoricamente uso de dados celulares, Imagino que não teria nenhuma rede de Wi-Fi ali à disposição deles, a não ser que eles fossem algum comércio, né? Mas, eles chegando daí em Itaperubá, na casa, novamente, do, né, do Douglas e da Daiane e do próprio Vítor estava morando lá agora, ali, o sinal de todos os telefones, as ervas, os sinais, ficam o dia de desmo, eles chegam até cerca de dezoito, dezenove horas dessa segunda-feira. Então, eles chegam lá e ficam até as dezenove horas da segunda-feira na casa. os quatro. Deixa eu cumprir o sinal de celular, além disso, além desse sinal de celular, etc., que pode também responder a tua pergunta sobre conversas no celular. Na segunda-feira à tarde, tem uma testemunha no processo que, conforme a versão dos acusados, estaria junto com a Amanda para encomendar esse crime, né? Então, eles pegam o celular da Amanda na segunda-feira à tarde e mandam mensagem para essa testemunha que está no processo. Entendi. Vamos fazer um parênteses super rápido. Aqui essa testemunha que também não vamos citar o nome para protegê-la, né? Sim, lógico, lógico. Segundo a versão das obras dos Zéus, essa é também uma amiga da Amanda, essa testemunha, e que Amanda lhes teria dito para os Zéus que ela e essa testemunha que tinham armado toda essa situação que elas eram do Comando Vermelho, que cada uma tinha recebido 25 mil reais para levá-los até a morte no T12. E como o Dr. Fábio falou, ele pode até complementar, provavelmente a Daiane se utilizando do celular da Amanda nessa segunda-feira enquanto a Amanda era mantida em cárcere privado, era mantida sob tortura física e mental, tenta atrair essa testemunha até a casa deles. Olha! Tem a recepção pela Amanda. E ela não vai? Ela não vai. Ela não se confia. Veja, vamos lá. Então, por que que a gente rebate e ressalta sempre que tudo isso foi arquitetado? Durante a segunda-feira, alguém utilizando o celular da Amanda, a Amanda ainda estava com vida, né? Se impersonando como a Amanda. Se passando por Amanda, tenta atrair essa testemunha do processo para aquela casa de Itaperubá, falando, amiga, eu queria te ver hoje, etc. Mas veja, a testemunha é incisiva nos autos e ela relata que a forma de escrita, né, a forma das mensagens não condizia com a forma de escrita da Amanda. Então, ela vê que tem alguma coisa de errado acontecendo e ela não vai até o encontro de Amanda, justamente por ficar desconfiada de alguma coisa. E aqui eu posso detalhar, Carla, o porquê da desconfiança dela. Porque a Amanda tratava essa testemunha como amiga, linda, uma coisa assim. E as mensagens chegaram para essa testemunha como Ipiri, Ipiri Guete, que era geralmente usada pela Daiane ou pelo Douglas ou pelo E outra coisa também, que aqui é uma coisa cultural também, aqui na nossa região, Carla, nós chamamos os meninos, os homens de piá. Sim, sim, o piá. No Rio Grande do Sul geralmente é guri, né? E aí, guri? guri. É verdade. E as mensagens estavam, guio, venha para cá, a Amanda supostamente falando para essa testemunha, venha para cá, queria te explicar a fita dos guri, não sei o que, desse gênero. Tem, guri? Então, palavras que não eram utilizadas pela Amanda, principalmente o guri, porque aqui nós da região já falamos o piá, chamamos de piá, né? Então, aí, a testemunha, como bem dito para o doutor Fábio, se atentou e não foi a esse encontro. E ela, no relato dela, nos autos, Carla, ela acha que teria tido o mesmo fim da Amanda se ela tivesse ido até lá. Ou seja, eles estavam criando um roteiro de crime. A questão toda é, por que matar a Amanda, não é? porque a Amanda não faz parte de nenhuma organização criminosa. Ela não tem nenhum contato com o crime. O que que vocês acham que aconteceu e o que que pode ser a motivação desse crime? Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Então, veja bem, Carla. E aí, claro, fazendo algumas pesquisas e até mesmo questões de trato social, e claro, deixando claro também que isso não é algo que exclui a culpabilidade dos agentes. Pelo que nós podemos apurar, em festas eletrônicas, festas como a do tipo em que eles estavam frequentando, é muito comum a utilização de drogas, drogas como cocaína, drogas como bala, bala, sintéticas, drogas sintéticas, bala, MD, esse tipo de droga, nós conseguimos apurar que essas drogas fazem com que a pessoa crie algumas paranoias. Verdade. então eu acredito que eles tenham partido dessa premissa paranoica para criar ali uma motivação para o crime. Então eles criaram essa história na cabeça deles de que a Amanda estaria fazendo uma cilada para os mesmos e que isso era imperdoável e que então ela mereceria a morte. Mas é claro, não existe nos autos nenhuma comprovação de que eles estavam sobre efeito de drogas, estavam sobre efeito de bebida alcoólica, isso não há nenhuma prova nos autos, que fique claro. Mas, partindo do trato social do senso comum, em uma festa eletrônica, onde nós temos consumo de droga sintética, onde nós temos consumo de bebida alcoólica, nós podemos partir da premissa de que talvez tenha se criado uma paranoia sobre a Amanda e que isso tenha nos levado a continuar o cometimento do crime. Mas veja, ainda que essa tenha sido a premissa deles, o efeito dessas drogas no corpo das pessoas, ela vai durar em torno de 12 horas. Então, em algum momento, esse efeito dessa droga acabou. Sim, sim. E aí, eles poderiam ter retomado sua consciência, retomado o seu entendimento sobre tudo, mas mesmo assim eles não pararam, eles foram adiante. aqui é importante frisar, Carla, que as versões deles, isso até eu queria falar que você estava falando lá há um tempo, há uns minutos atrás, nós conversamos, né, que nós, o Ministério Público e a polícia somos as vozes, as vozes da voz da Amanda. E já os réus, a cada vez que são ouvidos, inventam uma versão. na primeira versão, quando eles foram ouvidos ainda como testemunhas, porque eles não eram suspeitos, eles apresentaram a primeira mentira, né, que tinham colocado a Amanda no Blablacar na segunda-feira, tinham deixado a uma frente do mercado e ela teria vindo para fazer uma Rio Grande tranquilamente. e depois as versões deles sempre se alteram. Mas, como o Dr. Fábio fizou, essa questão central de que eles estavam supostamente sendo vítimas de uma emboscada que teria sido feita pela Amanda, essa questão eles sempre trazem de uma forma ou de outra, sabe? Com exceção, lógico, desse primeiro depoimento, como ele disse, que daí ali eles nem estavam, eles nem assumiam a morte da Amanda ainda, né, nas demais eles sempre trazem esse relato, que essa história, essa história fantasiosa, volta a impedir, perturbado de que a Amanda seria de uma rotação criminosa ou seria levada para um emboscado e para a morte. E como bem de encontro o Dr. Fábio também, por mais que não há provas nos áudios que eles tivessem usado, hipervecentes, substâncias vistas, como esse uso foi voluntário e pré-ordenado não elimina qualquer tipo da culpabilidade deles, não elimina nada, então não vai servir para a absolvição ou para a redução de pena ou para qualquer coisa para eles, né, então, a não ser que fosse um caso diferente que não fosse um uso voluntário, um uso involuntário, como a gente sempre vê, jogar um copo, uma bala, uma coisa, mas não é o caso dos autos. Verdade, mas aí ela fica, pelas contas, né, de vocês, pelo monitoramento das herbes, ela fica em poder deles nessa casa oito horas, a princípio, sendo torturada psicologicamente, vocês não conseguem, o legista conseguiu fazer algum levantamento, se ela teve alguma tortura física? Em virtude do alto grau de decomposição do corpo, né, por estar em uma área muito quente, uma área que, em cobertura de areia, né, não foi constatado, embora existam, nos autos até mesmo, a prova de que a Amanda estava amarrada com fita silver tape, né, então, a gente, claro, porque o corpo, infelizmente, ele vai desmixar, né, não dá para ver qual que era a amarra, né, se existiam lesões de fato, né, mas, sim, existem fitas silver tapes no corpo da Amanda, o que demonstra ali, com clara evidência, que pressupõe-se, então, uma tortura física. E ela ficou, e eles aí ficam esse tempo todo, eles conseguem abrir o celular dela, que vocês me contaram que o celular dela não foi encontrado, é isso? O celular dela desapareceu. Ele, segundo o Douglas, ele destruiu, ele utilizou o celular, e daí tem até uma pergunta, né, que os policiais, o delegado faz para o Douglas, mas se ali tinha tanta prova de que a Amanda era do comando vermelho, era do, por que você destruiu o celular, por que você fez isso, né, era uma coisa que poderia vir a favor deles, dos zéus, né, mas eles não sabem explicar, eles não sabem explicar até porque, eles não sabem explicar muita coisa porque eles só mentem. É, porque eles abriram o celular, aí descobriram que não tinha nada, né, que pudesse prejudicá-los, mas eles já tinham começado ali todo um ato criminoso, né, já deviam estar ameaçando ela. Vocês acreditam que essa possibilidade, né, quando eles se dão conta de que ela realmente não sabe nada, né, não fez nada, mas como eles a ameaçaram, isso foi o suficiente para que eles acabassem com a vida dela, então, tipo, temos que sumir com ela. assim. Veja bem, Carla, então, o que acontece, né, como já relatei anteriormente, talvez nós tenhamos o início lá na festa, né, que nos leva a crer que talvez por uso de drogas, pelo fato deles relatarem esse mendigo que estava armando para eles, essa sala de tortura bem pontuada pelo doutor Luiz Felipe, então, ali começa. Então, talvez eles tenham começado, de alguma maneira, a ameaçar a Amanda de alguma maneira violentá-la e talvez eles já tinham ido longe demais, então, talvez o que eles pensaram foi não tem como a gente voltar atrás, se a gente voltar atrás ela vai sair daqui, ela vai falar e a gente pode sofrer algum tipo de punição, então, por eles já terem ido longe demais com essa história, então, talvez fosse mais fácil apagar esse arquivo vivo que era a Amanda, e aí, de maneira brutal, eles acabam tirando a vida dela, então, muito dessa questão, no nosso entendimento aqui, é que havia ido longe demais para voltar, não tinha mais como voltar atrás na cabeça deles. E todos os três contam a mesma história ou cada um conta uma história diferente? Não, cada um conta uma história diferente desde o início, no início, os três falam que o Douglas levou a Amanda até a frente do supermercado livre e que essa teria pego um babacar e vindo até fazer nenhum ganho. depois, mediante os depoimentos dele, suspeitos, vai se encontrando divergência entre os depoimentos deles, porque, por exemplo, o Vitor, o Vitor fala que não passou a segunda-feira em casa e que teria ido cortar o cabelo de um amigo. Depois, esse amigo desmente ele e, convenientemente, ele fala que me confundi. Depois, ele fala que ficou o dia inteiro em casa, mas que foi comprar marmitas às 14 horas da segunda-feira e voltou e dormiu o resto do dia. Então, só que o Douglas ligou para ele e para a Daiane que eles teriam ficado em casa e teria feito uma cagada. Mas como que ele ficou em casa o dia todo e não viu, como já foi explicado aqui, uma casa bem pequena, com cômodos pequenos, ele teria visto a Amanda sofrendo as torturas. Então, eles sempre vão mudando diversões. A Daiane sempre tem que vai passar uma imagem do Boa Moça, que não sabia de nada, às vezes fala que momentos que ela viu o Douglas conversando com a Amanda e ameaçando, e agora nas versões finais deles, eles tentam, logicamente, é só o Douglas assumir a culpa, que foi ele que fez tudo sozinho, que levou a Daiane, que cavou sozinho, que ele saiu com a Amanda de casa, e que o Vitor e a Daiane não fizeram nada. Então, agora a tese deles tem ido por esse caminho, sabe? Mas, como foi dito aqui, pelas próprias incongruências dos depoimentos deles, e toda pela própria inicial técnica, principalmente essa questão que você já me perguntou ali, os quatro celulares estavam na casa, os quatro celulares estavam na casa o dia todo, então, e depois, e aqui eu vou falar mais uma coisa, ao momento que eles saem da casa para levar a Amanda para a morte lá na praia em Ituba, os quatro celulares saem do Wi-Fi da casa, saem do Wi-Fi, e ao mesmo tempo, logo adiante, começam os largados celulares momentaneamente juntos, então, os quatro estavam no mesmo carro, os quatro, os três e a vítima, então, as provas técnicas são muito contundentes contra eles, independente da versão que eles queiram apresentar. E aqui também, Carla, eu gostaria de comentar, e a doutora é a frieza do réu Douglas, principalmente, o réu Daiane e o réu Douglas são muito frios, sabe, Carla? Isso nos causou, como eu voltei, volto a dizer, estarrecimento e perplexidade, que além do próprio crime, né, Carla, que já causa tudo isso, o comportamento do Douglas na audiência de instrução judicial, Carla, ele de forma indiferente aos atos que ele estava sendo acusado, que ele estava respondendo ali, e ele esboçava, era igual o Gerson online, né, com todos aparecendo nas suas câmeras, ele esboçava risos, ele esboçava risos e sorrisos, gesticulava mandando beijos para a Daiane, totalmente frio, totalmente frio, totalmente frio, durante o processo ele chegou até a falar uma vez que a morte da Amanda foi uma fatalidade, então, uma pessoa totalmente fria, totalmente indiferente ao ocorrido, que demonstra pouquíssima empatia, né, inclusive pela vida da Amanda. Complementando, Carla, o que o doutor falou, durante a audiência, nós ficamos primeiro no lobby da audiência, como é bem comum, e a juiz ainda não havia entrado na sala, nós estávamos agora na bebida, o Douglas ficava mandando beijos para a Daiane, ele ficava falando para a Daiane que tudo ia dar certo, que eles iam sair dessa, que eles iam casar, e que eles iam ser muito felizes, tanto eu quanto o doutor do Felipe, nós estávamos É estarecedor, é estarecedor. Totalmente imparcial com tudo que estava acontecendo, sem demonstrar qualquer arrependimento, sem demonstrar quase que um perfil de um psicopata, porque Não temos provas nos autos, não há um laudo dele, mas é essa falta de empatia leva à psicopatia. E fazendo juras de amor para a Daiane durante o período em que estávamos no lobby, que tinham pausas, ele fazia juras de amor para a Daiane, falava que amava ela, que tudo isso ia acabar, que ia ficar tudo bem, que eles ainda iam casar, iam ser muito felizes, então, infelizmente, né, a Amanda não tem mais... E como é o comportamento da Daiane? Também gostando disso? A Daiane, durante o depoimento, né, a gente... Esse teatro macabro? Exatamente, veja, até o termo que você utilizou é perfeito, esse teatro macabro. Quando a Amanda foi ouvida e ela estava em liberdade, desculpa, quando a Daiane foi ouvida e estava em liberdade, teve uma audiência em que ela foi ouvida junto com o seu advogado no escritório do seu advogado, antes do pedido de prisão dela. Nessa audiência, quando ela está em liberdade, ela demonstra um perfil totalmente antológico com o que ela demonstra nas audiências posteriores quando estava presa. ela é uma pessoa que, de certa forma, responde os policiais com mal-educação, ela é debochada, ela demonstra má vontade, isso quando ela estava solta. Quando ela é presa e depois ela é ouvida no processo, ela... O processo todo, né, durante todos os depoimentos, ela está de cabeça baixa, ela está com vozinha baixa, ela demonstra no seu depoimento uma certa... Parece que ela está perdida, parece que ela não sabe onde ela está. Mas veja... Doutores, isso ela também deve estar sendo instruída pelo próprio advogado para ficar com esse comportamento mais doce, para que as pessoas inclusive tenham uma simpatia a ela. Exatamente, mas é tão antológico como se pode ver que nesse comportamento em audiências processuais quando ela estava presa é um comportamento e nos próprios autos enquanto ela está em liberdade o comportamento é totalmente conflitante, né, então nós vamos conseguir no júri dela demonstrar que essa Daiane que talvez finge que está sofrendo que é uma boa moça que não teve nenhuma participação na verdade é uma pessoa muito fria e que sabia sim que estava acontecendo sim, com certeza porque a gente está falando de uma pessoa que não é que essa Daiane conheceu ontem ela esbarrou com a Amanda Amanda é uma pessoa que ela já conhece de muito tempo ou seja que amizade é essa que amiga cruel desculpa eu vou até usar uma palavra aqui mais forte uma amiga desgraçada uma pessoa desgraçada porque isso não é amizade agora deixa eu só fazer uma pergunta para vocês antes eles enterram eles matam a Amanda e enterram ela na praia e aí é passado bastante tempo quem encontra o corpo da Amanda como esse corpo é encontrado então Carla isso é um fato assim que até para a gente para mim principalmente como advogado a minha pouca idade foi um momento assim muito marcante na minha carreira como advogado que estou iniciando eu e o Dr. Michael que estávamos à frente do processo desde o início nós fomos para Santa Catarina umas quatro vezes durante toda essa investigação no dia em que o corpo da Amanda foi encontrado o que pressupõe o que predetermina essa localização do corpo foi uma prisão temporária que foi deferida pelo juízo quanto a Douglas Daiane e Vitor em virtude de eles terem se evadido de Santa Catarina e terem ido para Canovas então como eles estavam sendo ouvidos no processo eles tiveram essa atitude suspeita e pelas ervas foi comprovado que eles mentiram em sede policial os policiais levaram tudo isso ao juízo ao juiz para que ele tivesse que dar o seu entendimento sobre o processo e pediu a prisão temporária em virtude deles terem se evadido do distrito da culpa então eles eram testemunhas primeiro não eram acusados mas esta esta atitude suspeita e as contradições dos depoimentos junto com as ervas que foram apuradas fizeram com que fosse realizado um pedido de prisão temporária presos temporariamente em sede policial sendo ouvido na delegacia aí os céus vão e contam que tinham cometido o crime e aí que entra essa parte que falei para a senhora que foi marcante na minha carreira como advogado que nós estávamos lá no dia em que o corpo da Amanda foi encontrado inclusive existe um link existe uma reportagem que estava ao vivo a rede RIC TV a Record aqui do estado do Paraná e se a gente para lá então nós estávamos lá conversando com o delegado ali e tal e naquele dia naquela manhã o delegado não não estava nos atendendo então tinha alguma coisa acontecendo alguma coisa estranha nós estávamos prestes a entrar ao vivo na RIC TV para dar informações sobre o caso quando a gente vê uma um movimento policial ali muito grande muitos policiais começam a sair ali e a gente vai até o delegado perguntando o que está acontecendo e veja o link estava pronto para entrar ao vivo nós já estávamos ali em situação de que estávamos aguardando quando os policiais nos falam localizamos o corpo de Amanda o Douglas nos contou onde está e nós estamos indo lá então ele confessa o crime confessa o local confessa o local do crime e nesse momento nós estávamos entrando ao vivo com a RIC TV e nós tivemos ali que informar que as buscas pela Amanda haviam acabado e que nós infelizmente havíamos tido a informação de que ela realmente tinha sido morta que a vida dela ali tinha acabado e nesse momento nós estávamos ao vivo ali para a rede local e nós fizemos essa cobertura nós contamos a toda a população que já estava muito envolvida com o crime em si que a Amanda havia falecido antes disso nós conseguimos ainda ligar para a mãe dela contar a notícia para a família o que também foi muito difícil né e aí nós tivemos que dar a notícia é nesse só desculpa até interromper nesse interrogatório que eles estavam tendo o Vitor e a Daiane continuavam se estendendo que tinha sido Douglas que tinha feito uma cagada que eles tinham ficado em casa e o Douglas começou a mentir de novo para a polícia que não tinha nada a ver que não sabia de nada e aqui o tocante é engraçado é engraçado é triste na verdade que o Vitor chama que eles estão depondo junto o Vitor chama o Douglas em separado por 10 minutos provavelmente convencendo ele vamos fazer a tese que nós dois eu e a Daiane né o Vitor e a Daiane não tem nada a ver e o Douglas deu o Douglas vem e assume tudo e daí na continuação o doutor Pablo diz ele indica o local do corpo e isso também é uma coisa bem interessante que a polícia falou que ele sabia muito bem o local onde estava enterrado o corpo o Christo vacinou havia três dunas ele sabia que era na duna do meio e bem exato onde era então ele também conhecia a região onde ele enterrou o corpo onde eles foram ele e os demais foram enterrar o corpo da Amanda então mais uma vez mostrando toda a arquitetura deles a partir da um mínimo da festa que coisa interessante que vocês estão falando né porque você veja esse local é um local bastante conhecido pelo autor do crime por um dos autores do crime ele está muito confortável nesse local quer dizer é um local que foi escolhido e não foi à toa que ele foi para lá ele poderia ter ido sei lá para uma outra região ou enfim mas ele vai para lá eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês a polícia chegou a querer porque assim quando vocês me contaram aqui no começo que até tinham trocas no celular dele que eles falam vamos matar uma outra pessoa a polícia chegou a mexer nas outras dunas para ver se não tinham outros corpos porque ali pode ser um grande cemitério desse rapaz também é na realidade sim como é que foi esse momento aí da localização do corpo até o delegado doutor Bruno na audiência de instrução ele relata isso com muita precisão ele conta que o Douglas manda a viatura dirigir tal, tal, tal aí vira aqui vira ali entra numa região meio de mata com dunas para agora anda tantos metros anda, anda, anda parou é aqui e aponta exatamente e fala assim pode começar a cavar aí eles começam a cavar começam a cavar como a gente disse não era uma cova tão rasa era uma cova funda que os policiais tem certa dificuldade e os policiais até desconfiam será que ele não está mentindo para a gente desse local eles começam a cavar e demoram um pouquinho para conseguir achar o corpo né e aí eles encontram o local mas assim não foi aberto nenhum outro tipo de buraco não foi visualizado nada além do corpo da Amanda de onde foi localizado não é não há qualquer indício cara assim aqui a gente também tem que ser coerente não há nenhum indício assim embora ele conheça muito bem o local como nós relatamos aqui né chegamos nesse acordo mas não há nenhum indício assim a princípio ou elemento que indique outra ocultação de cadáver lá pelo Douglas ou pelo Domingos não tem nenhum não tem não tem relação com pessoas desaparecidas não tem mais nada porque ele está muito confortável nessa área ali né e como ele até mesmo troca mensagens né com com essas falas essas escritas né porque ele pode acabar com a vida de outras pessoas ali também pode ser um grande local onde ele faz a desova inclusive de outros corpos isso aqui é uma elucubração minha aqui né porque todo o perfil dele né e ele quando vocês estão nos contando né que ele relata né que ele assumiu a culpa sozinho ali né praticamente né fazendo ele ele fez um grande gol louco na cabeça dele pra a mulher dele não se preocupar que eles vão ficar juntos ou seja ele tem tem características inclusive de uma pessoa que que tá muito feliz com o que acabou de fazer né com esse com essa questão toda macabra né então é é assustador o perfil desse Douglas é de verdade assustador é o que a gente né do analisando questões criminológicas né aí talvez tenha sido um dos motivos de talvez mostrar pessoas que possuem traços psicopáticos né traços de desvios comportamentais nesse sentido gostam de demonstrar o cometimento do crime porque pra eles é um troféu claro nós não analisamos o perfil psicológico do Douglas mas talvez também tenha sido um dos motivos dele ter apontado o local do crime né pessoas que tem esses traços né de essas patologias geralmente gostam de mostrar o troféu mostram de mostrar o que fizeram é a sua obra né exatamente não quis ter trazido alguma animosidade mas talvez tenha sido um dos motivos também dele demonstrar o local e me diga uma coisa todos os três estão presos hoje é isso tô de cima da ponte você está sendo filmado você vê que ele desseca só metade isso é coisa de champinha era temido ó lá foi pula só até ela mata ali cara pela pela exato os três também os três identivamente né no primeiro momento os três foram presos temporariamente como bem salientado pelo doutor Fabio daí como naquelas primeiras versões ou Douglas assumia toda a culpa e mostrou onde estava o cadáver da Amanda o Vitor e a Daiane foram colocados em liberdade cara então no princípio a investigação ia por essa linha mas depois com as provas periciais das herbes dois celulares que é existindo bancário que é existindo celulares bem como a imensa contradição nos depoimentos também é um fato Carla que não tem prova nos autos só uma prova testemunhada em prova física que teria havido uma postagem da Daiane comemorando a morte da Amanda no Facebook obrigado doutor essa imagem desapareceu a Daiane alega que foi invadido o perfil dela que alguém colocou que não foi ela mas então com todas essas divergências com todos esses fatos novos novamente o Victor e a Daiane foram presos e desde então todos aguardam o trâmite processual todos presos preventivamente não mais temporariamente estão preventivamente agora todos presos até porque eles também tentaram se invadir do distrito da culpa tentaram destruir provas destruíram provas na verdade na escola da Amanda destruíram garantia da ordem pública da interação criminosa pela gravidade completa do delito sim por isso esses foram os requisitos da prisão preventiva deles e agora está na fase da pronúncia é isso? isso o processo hoje encontra-se nas mãos do juiz para que ele efetivamente possa dar a sentença de pronúncia ou de pronúncia se ele entender que não estão presentes os elementos mas nós acreditamos que serão pronunciados os três pelo cometimento do crime dessa decisão caberá recurso não sabemos se eles vão recorrer ou não se eles não recorrerem provavelmente nós temos uma grande chance do julgamento ocorrer esse ano caso efetivamente sejam pronunciados e caso não recorram aí nós temos chances de que o julgamento vai ocorrer esse ano caso eles utilizem o seu direito constitucional de ampla defesa e façam recursos com relação a essa decisão de pronúncia aí nós podemos até mesmo ter o processo fingido se todos eles não recorrerem pode que os três tenham os processos divididos ali se um deles recorrer e os outros não e aí nós teremos julgamentos separados se nenhum deles recorrerem e for prosseguindo ou se todos recorrer juntos o processo continua junto e aí o julgamento dos três vai ocorrer em conjunto mas nós e o Ministério Público provavelmente vamos em verdade todos os esforços para que os três sejam julgados juntos porque às vezes a divisão pode acabar por fragilizar ou favorecer algum dos elos então isso eu acredito seja não posso falar para o Ministério Público mas como assistente de acusação a gente vai em verdade só acho porque os três sejam julgados juntos no mesmo penário de vocês da assistência de acusação que eles sejam todos julgados em conjunto e não separadamente a gente não sabe qual é a estratégia da defesa ainda eles estão com o mesmo advogado eles estão com o defensor para o público o Douglas e o Vitor tem o mesmo advogado e a Daiane também tem uma advogada diferente são profissionais excelentes bons advogados que estão fazendo todos os esforços que podem para defender os direitos constitucionais e isso é muito importante a gente sempre fala aqui no programa que a defesa ela precisa caminhar dessa forma para que inclusive que não reste dúvida porque quando você cerceia a defesa sempre fica na cabeça não, mas será que realmente eles eram ou não eram culpados então a gente tem que o amplo contraditório precisa acontecer inclusive para que quando se termine esse julgamento ninguém tenha dúvidas inclusive a própria sociedade de que foi feita a justiça possível porque eu sempre acho que depois que você tira a vida de alguém não existe mais justiça porque a família perdeu alguém que é insubstituível a Amanda não volta nunca mais não é Amanda deixou uma filhinha de dois anos deixou irmãos deixou a mãe então você não repõe uma vida eu não consigo ver justiça para isso mas é muito importante que eles sejam julgados que eles sejam eu espero de fato que sejam condenados até porque são réus confessos apesar de mudar em cada hora o seu depoimento e a gente também sabe que aqui no Brasil o réu pode confessar desconfessar criar milhares de versões o que eu particularmente também entendo que isso seja um absurdo ele não precisa criar prova contra si então que se mantenha calado mas quando fica criando histórias fantasiosas existe inclusive um desperdício do dinheiro público que precisa ficar investigando para ver se isso é verdade ou não é verdade ou seja é um é muito complicado esse nosso sistema é exatamente cara então veja acho que é até interessante que a gente contui para que os telespectadores também possam ter conhecimento pelo que estão respondendo Douglas, Daiane e Vitor então na denúncia nós temos quatro crimes aqui então nós temos o sequestro e o cárcere privado que a pena vai de um a três anos nós temos também o crime de tortura que a pena vai de dois a oito anos nós temos a figura do homicídio que então é homicídio qualificado com duas qualificadoras a primeira qualificadora é o motivo torpe que já foi explicado pelo doutor Felipe e a segunda qualificadora é um recurso que dificultou a defesa da vítima por ela ter sido levada a um local erno não ter chances de defesa e também está em minoria além disso também respondem eles pela ocultação do cadáver com a agravante de que esta ocultação do cadáver ocorreu para segurar a impunidade todos esses crimes em concurso material ou seja aplicadas as penas cumulativamente aos réus então nós podemos aí com essas acusações se todas elas forem efetivamente demonstradas que ocorreram se for entendido pelo juiz que todas elas ocorreram nós temos uma pena aí que ela vai ter uma base mínima de 16 podendo chegar até 44 anos então é uma pena aí que a gente espera que nós consigamos chegar o mais próximo do grau máximo porque eventualmente aí o principal questão da pena é afastar pessoas da sociedade que não podem estar convivendo que não podem estar cometendo esse tipo de crime esse tipo de delito a sociedade não quer conviver com esse tipo de pessoa com esse tipo de ser porque isso é muito ruim aí quando você ainda o que me corta o coração aqui é lembrar na sua fala que elas eram amigas ou seja ela foi inclusive é uma grande traição porque não é ela foi pega ao acaso é uma pessoa que ela não conhecia ela foi vítima não ela foi traída por uma amiga dela é uma amiga que ela cresceu junto com com ela então isso é muito triste uma pessoa que sabia que ela tinha uma filhinha pequena que deixa uma criança é uma pessoa muito cruel uma pessoa muito ruim uma pessoa muito perversa uma pessoa muito perigosa porque diferente dos outros dois até a característica do Douglas essa pessoa que vocês nos contaram que tem um perfil mais onipotente onipresente mais siderado mas a Daiane conhecia Amanda convivia com Amanda tinha uma história conhecia a mãe a Dona Darcilma ou seja é muito cruel é muito perverso é muito triste eu fico aqui com o meu coração partido queria deixar aí também um carinho especial para a mãe da Amanda Dona Darcilma imagino o quanto ela não deva estar sofrendo porque não é fácil enterrar um filho é muito duro eu estive no velório inclusive só para a gente entrar aqui nesse contexto também é uma família humilde uma família que não dispõe de muitas condições econômicas e nós aqui em Fazenda Rio Grande como nós temos certo conhecimento público nós tivemos a ajuda de autoridades do município nós tivemos a ajuda de pessoas do município nós criamos vaquinha online para conseguir custear o velório da Amanda para conseguir comprar o caixão e também tivemos a ajuda das entidades públicas aqui e uma funerária que também nos ajudou no velório da Amanda para a gente conseguir dar um velório digno para ela para que ela tivesse um caixão para que ela tivesse as foroas de flores para que ela tivesse todas aquelas hipóteses as imagens finais então eu acompanhei o velório eu estive no velório acompanhei o enterro também então eu vi muito de perto todo esse crime toda essa repercussão todo esse comportamento da família todo esse sofrimento da família e eu posso dizer que foi um sofrimento muito grande e que eles tiveram sim dificuldades também até no momento final de conseguir enterrar a Amanda porque não dispõe de condições econômicas mais uma vez mais uma vez minha cara só com o primeiro doutor Fábio enterrando a versão dos réus que ela seria de uma facção criminosa que recebia muitos valores em sua conta então mais uma vez como já tinha sido provado pela queda do destino bancário a família até precisou de ajuda para fazer o enterro dela então não tem nenhuma não tem nenhuma ligação dela que ela ganhasse muito dinheiro sendo do do comando vermelho então mais uma vez derrubando a tese dos acusados não é uma é um roteiro ruim né péssimo ele coitado ele não poderia nem trabalhar como roteirista o roteiro é ele criou uma fantasia está tentando vender essa fantasia né até para desqualificar a vítima olha só outra crueldade né então vamos desqualificá-la porque sendo ela né é uma pessoa que participa de uma facção criminosa então está ok que ela morra né sempre tem essa questão como a vítima não está aqui para dar o seu depoimento né então o que resta são vocês né são é o delegado é o ministério público é o investigador são os legistas os peritos que vão dar voz de volta a Amanda né porque ela não está aqui para contar a história e só quem sabe de verdade o que aconteceu ali são aquelas outras três pessoas né que estavam ali com ela e a gente sabe como é que esses criminosos pensam né eles porque o arrependimento né o perdão parte inclusive do próprio arrependimento e o arrependimento é falar a verdade né contar a verdade por pior que ela seja ela precisa ser dita porque inclusive isso traz paz até para a própria mãe da Amanda né então assim e é muito difícil né essas pessoas mostrarem né a sua o seu lado ruim né então eu fui motivado né pela pela minha paranoia pela minha maldade e aí eu pensei então o que que eu vou fazer para destruir né a alguma enfim a vida dessa pessoa porque eu achei que ela pudesse né fazer alguma coisa contra mim então é então e é um erro atrás do outro erro do outro erro do outro erro do outro erro é enfim é muito triste doutores mas eu agradeço muito a entrevista de vocês se a mãe da Amanda ou irmão da Amanda quiserem também conversar com a gente vai ser um grande prazer porque é muito importante né quando a gente consegue mostrar algum lado da vítima sabe para as pessoas é que isso é importante mobiliza que aquela moça tinha um irmão tinha uma mãe e essas pessoas eu sei elas devem estar destruídas até porque foi um crime muito recente é mas se eles quiserem vai ser um vai ser um prazer conversar com eles poder inclusive dar espaço né porque ninguém melhor do que eles para contar para a gente quem era a Amanda né quem é essa vida que não pode ser esquecida né porque o que o criminoso também quer é que o crime seja esquecido a vítima seja esquecida e a gente faz aqui um grande trabalho para não deixar que as vítimas sejam esquecidas a gente não vai deixar que a que essa vítima seja esquecida parabéns pelo trabalho de vocês parabéns pelo trabalho aí da polícia que fez um bom trabalho eu vou desejar que estou desejando sucesso aí no nesse júri que vocês sejam aí vitoriosos a gente também aqui pensa como vocês que eles conseguem que eles ganhem a pena máxima né porque é um crime abjeto é um crime rigoroso é um crime é o que você falou eram três contra uma moça né é é muito triste mas olha muito obrigada doutor Felipe muito obrigada doutor Fábio a gente está aqui à disposição de vocês a gente vai mantendo vocês informados também né a gente sempre prepara depois aí um grande programa ao vivo para comentar o caso e é muito importante porque aí vem outros especialistas inclusive para dar força ao processo mostrar a importância do trabalho de vocês do trabalho da polícia também continuando aqui dando voz à vítima mas era interessante vocês pedirem um perfil criminológico desse rapaz aí desse do porque por tudo que vocês estão nos contando ele tem um perfil meio de um psicopata né mas precisaria de uma análise e eu acho que é bem interessante né que isso fosse feito não sei como vocês estão pensando aí mas era eu nunca vou esquecer do julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp não sei se vocês acompanharam quando aquela né psicóloga explica né o comportamento borderline da Amber aquilo foi muito impactante né eu acho que inclusive aqui foi um divisor de águas né porque inclusive os próprios jurados passam a entender o que que estava acontecendo né então que não era e até o como é que ela se mostrava no próprio julgamento era interessante trazer o perfil dele não sei se vocês estão pensando nisso mas eu acho que era importante né como você falou Carlos borderline eles tem uma capacidade tremenda de colocar alguém num corredor da morte nos Estados Unidos ou aqui numa comunicação muito grande eu conheço os casos de vítimas principalmente supostas vítimas sexuais né que eram borderlines que não existia nada mas o poder de conhecimento delas a inteligência delas e a dissimulação delas podem levar uma pessoa a pagar uma pena muito injusta e é bem isso mesmo é não a gente até precisa deixar claro que nem todo assim a grande maioria das pessoas que sofrem de transtorno borderline né elas são pessoas ok no sentido elas não vão cometer crimes né elas tem elas causam sofrimento inclusive acho que elas causam muito sofrimento pra si mesmas né e essas pessoas precisam de tratamento né de psicoterapia de tratamento psiquiátrico muitas vezes porque você precisa combinar algumas alguns medicamentos né pra que essas pessoas consigam viver bem mas quando eu quero é importante a gente salientar que esses transtornos de personalidade né quando eles entram na seara criminosa né então vamos pegar aí a questão de um psicopata é isso é terrível porque se de fato ele for a gente não sabe se é precisa dessa análise é um psicopata depois que ele ele pegou o gosto pelo pela questão inclusive do homicídio do crime ele não para né a gente tem aqui maníaco do parque champinha temos vários aí né então e é muito complicado porque isso não é um transtorno não é uma doença mental é um transtorno da personalidade e não existe cura para isso né e enfim a gente também conhece existem vários psicopatas que não vão cometer crimes né e só são pessoas que não tem empatia né são pessoas que sofrem desse transtorno mas quando eles cometem crimes eles são muito muito cruéis eu só queria me retratar como bem explanado por você cara eu não estou generalizando os borderlines eu quis me remeter àqueles que eventualmente acabaram em acusações falsas contra pessoas não sei por favor não estou generalizando não quero não é assim entendemos não a gente entendeu a gente só reforça mas é bom reforçar para as pessoas não se tornam tem muitas pessoas que sofrem e procuram tratamento estão se tratando e assim e a gente né dá todo o apoio para essas pessoas né mas infelizmente quando uma pessoa tem um transtorno não cuida e aí ela entra dentro dessa seara criminal ela cria uma maturidade né para o crime que é assim é absurda a gente os psicopatas né a gente não cansa de lidar com casos que envolvem psicopatas aqui no canal e é muito muito preocupante é muito triste porque o que você falou ele matou a pessoa então é como se tivesse quebrado essa caneca para ele não tem valor a vida não tem valor não é não tem como nós aqui que sabe sentimos empatia que sofremos inclusive apesar né dela não ser uma amiga nossa uma parente uma conhecida não tem como não sofrer com a história dela a história dela é muito triste uma menina de 21 anos uma moça foi morta foi retirada né sabe do universo da sua família por um motivo completamente idiota estúpido abjeto nojento assim é a vida humana começa a valer muito pouco né sim infelizmente mas a gente precisa lembrar que a vida humana vale muito e aqui com a gente a gente sempre vai lembrar cada vida importa não existe caso mais ou menos importante a gente dá voz para todos os casos eu queria agradecer muito o trabalho de vocês trabalho muito bem feito parabéns nós também agradecemos a oportunidade obrigado esperamos que nós tenhamos sido bem informativos e esclarecidos os fatos de forma como eles estão nos autos da forma como nós temos a relação como juízes e eu queria agradecer muito a oportunidade dizer que até estou me sentindo realizado de poder participar desse canal e porque eu sou eu assisto muito sabe que bom que bom eu fico muito feliz de estar contribuindo com vocês espero que a gente tenha sido claro e tenha ido bem passando a palavra para o Dr. Fábio que lhe agradecer também e aí seria de agradecer para a oportunidade desde o primeiro momento de contato em que o pessoal da Mídia Lundia foi em contato com a gente pela Maduro nós de pronto temos pensado duas vezes já quisemos participar quisemos contribuir porque é muito importante e como o Dr. Lucilico disse é uma realização profissional eu tenho tido algumas realizações profissionais na minha carreira embora tenha iniciado recentemente a carreira de advogado tenho sido muito feliz com essas realizações e participar de um programa como esse informativo dá tantos detalhes de um caso de um júri que vai vir posteriormente que é uma coisa que eu amo fazer que eu faço muito por prazer o momento máximo de imprimidade de advocacia é estar atuando em casos como esse e nesse caso nós vamos sim defender a vida da Amanda que foi tirada nós vamos demonstrar para os jurados que nós não temos a menor possibilidade de que esses réus não sejam condenados de que eles paguem pelo crime deles que foi um crime muito bárbaro muito brutal e nós estaremos juntos nós vamos acompanhar o júri e fiquem sabendo que quando a gente fala do canal vocês tem um apoio de mais de um milhão de pessoas então todas essas pessoas vão estar torcendo por vocês para que seja feita a justiça que é cabível no momento para que a Amanda seja respeitada enfim até o final desse tribunal do júri um grande abraço para vocês assim manda um abraço muito especial para a dona Darcilma e se ela quiser falar estamos aqui de portas abertas para ela todo o meu carinho para ela e todo o meu respeito pelo trabalho de vocês muito obrigada Bom pessoal hoje a gente acabou aqui de conversar aqui com os advogados o doutor Filipe e o doutor Fábio que estão cuidando aqui do caso da Amanda Albaque como eles explicaram o júri deve ser marcado possivelmente ainda em 2022 ou talvez no comecinho de 2023 nós vamos estar aí acompanhando e a gente agradece aí e respeita muito o trabalho ali dos assistentes de acusação que são hoje a voz junto com o Ministério Público da vítima Amanda Albaque e todo o nosso carinho para a família da Amanda também que se encontra hoje no estado do Paraná um beijo grande para vocês